Dois homens foram mortos antes de um possível ato criminoso no início da tarde de ontem em Criciúma. Eles seriam como alvo uma lotérica do supermercado Manente, no bairro Próspera. Assim que os assaltantes estacionaram o carro de placas de Joinville ao lado do supermercado, os agentes da Polícia Civil foram abordá-los. Logo que os assaltantes sacaram as armas, um policial efetuou os disparos, matando os criminosos. Um morreu ainda no banco do carona e o outro ficou para fora do carro. Um dos suspeitos morreu com um tiro na cabeça e o outro foi ferido nas costas. A Polícia Civil já monitorava a dupla cujos compartes já haviam sido presos. Eles já estão identificados, nós estamos com a documentação dos indivíduos lá na DIC. Nós viemos até o Instituto Médico Legal para acompanhar a autópsia, ela já se iniciou. E vamos aguardar o laudo cadavérico de ambos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto